Fala galera ligado, caçadores de lenda, eu sou o Eric, galera, bem-vindos a mais essa lenda, eu queria pedir pra vocês deixarem o like boladão aí no vídeo, beleza? Não se esquecer de se inscrever no canal, mano, porque é através do like que eu vou ver que vocês realmente gostam dessa série e querem que eu continue trazendo, beleza galera? Bom, galera, sem mais delongos, estamos aqui, mano, na nossa lenda hoje, galera, meio que isso aqui é uma mansão, não sei, mano, mas é a casa assombrada, galera. Vocês podem ver que eu estou com uma arma nova, galera, agora eu venho, mano, eu trouxe uma besta pra mim, ó, mano, agora sim, e eu espero que a flecha não ataque, não caia em ninguém. E galera, a lenda de hoje basicamente é o que, mano? Moradores aqui, significa que moradores dessa região aqui, contaram para mim, galera, sim, para mim, para a produção aqui do caçadores de lenda, mano, Que essa casa, galera, ela vive vazia há muito tempo já, porque dizem que houve um massacre, alguma coisa dentro dela, mano, e que eles escutam barulhos à noite, existem fantasmas morando nessa casa. Pode ver que é uma casa bem macabra, mano, é um, mano, é bem macabra mesmo, então, claro, avisando aqui, tudo que é feito com caçadores de lenda é feito por profissionais, então não repitam isso em casa, beleza? E galera, basicamente o que? Essa casa fica sozinha, fica, tipo, ninguém consegue morar nela, tá ligado? E as pessoas escutam barulhos, veem fotos andando pelas janelas, tal, e hoje o meu trabalho aqui é investigar e tentar descobrir. Antes disso eu vou fazer um panorama geral pela lateral da casa, mano, coisa que eu não fiz na última casa que eu fui fazer lá da menina fantasma, acho, e eu quase me ferrei por causa disso, Então, vou dar uma geral aqui, ó, dei uma geralzinha, ok. Tá tranquilo, galera, vamos entrar e invadir, invadir não, né, vamos entrar aqui, e é nóis, tá aberta a porta, tá? Tranquilamente aqui, como que ele não quer nada, abriu a porta, deixa eu carregar minha besta aqui, ok, não tem nada, ok, e, mano, eu sei que tem várias portas, galera, Aqui me parece um banheiro, e por que que tá? Por que que tem água? Essa água aqui parece limpa, galera, vocês estão percebendo isso? Essa água parece limpa, velho, por que isso? Estranho, uma lareira aqui de meio que de enfeite, vou fechar todas as portas, eu já preciso saber qual porta que eu já fui. Aqui é a cozinha, pelo que parece, ó, de novo água na pia, água limpa, ou seja, alguém está utilizando essa casa, galera. Ela não é uma casa que fica escura por causa dessas tochas, ah, uma coisa que a galera me contou também, os moradores, que essas tochas nunca apagam, galera, elas ficam acesas assim, tipo, já estão acesas milhares de anos, milhares de anos, melhor, né, tipo, muitos anos, assim. Milhares de anos, eu dei uma exagerada. Aqui é o primeiro quarto. Caraca, mano, olha, mano, quem que dormia num quarto desse, velho? Que macabro, tio, se liga. Você tá louco, velho. Pera, aqui, ó. Ah, é tipo uma passagem pro outro quarto, top. Mano, macabro demais, olha o nível desse quarto, parece que tá tudo fechado, velho. Aparentemente, por enquanto, eu não ouvi nada, galera. Ó, isso aqui é um quarto normal, galera. Isso aqui é um quarto normal. Isso ali não é um quarto normal, velho. Opa, tem mais escada pra cima, que eu sou o meu? Deixa eu ver. Ah, tem mais escada pra cima, eu achei que era só... Eita, mano, aqui a parada começa a descomplicar. Caraca, mano, aqui a vibe caiu totalmente, galera. Veio até um clima de tensão. Ai, fiquei preso na tela. Sai, me larga. Mano, realmente é macabro, galera. Não vou deixar de admitir isso. Sim, é bem macabro essa casa. Essa... Ai, caraca. Essa parte que parece, mano, que já não é utilizada há muito tempo. São uns baús, meio que umas caixas aqui, que parece que tá tudo vazio, pelo jeito. Essa parte, sim, galera, parece que faz muito tempo que ninguém vem aqui. Mas o estranho é que ninguém vem aqui, mas a casa parece que ela tá sendo utilizada, tá ligado? Tem água, tudo. O que me deixou cabulado foi essa cama aqui com esse negócio em volta, tá ligado, mano? Como se fosse, tipo, um... Não sei lá, velho. Estranho, velho. O clima dessa casa é pesado, mano. É, galera. Mano, não tem sótão, pelo jeito. Não tem... Sótão não é porão. Sótão tem aqui lá de cima. Bom, não tem porão, mas, galera, a conclusão que eu posso chegar é que essa casa, ela tá sendo utilizada por alguém. Sim. E que, mano, pode ser coisa da imaginação da galera, tá ligado? Porque eu estou aqui no horário que me falaram, que é perto das três da manhã. Não estou vendo nada, galera. Nada, 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 tá ligado? De barulho, nem vi nenhum tipo de vulto, nada. Ali em cima dá, tipo, um pouco mais de tensão, um clima mais pesado, mas também nada, assim, de bizarro, tá ligado? É, galera. Eu acho que essa lenda aqui da casa fantasma, galera, podemos chegar à conclusão que ela é... Sim, galera. Ela não é verídica. Ela é contos que as pessoas aqui podem contar até para as crianças aqui da redondeza, para que elas não fiquem invadindo essa casa ou, sei lá, alguma coisa desse nível, tá ligado? Mas eu chegando à conclusão, galera, que a conclusão de um caçador de lenda é que essa lenda aqui, galera, ela não é verídica, beleza? A casa é uma casa normal, que parece que está sendo utilizada por alguém. Pode ser, sei lá, algum morador de rua, sei lá, mas... É, a situação das tochas realmente são estranhas, mas nada que me deixe, assim, tão, sei lá, de cara, tá ligado? Mas, então é isso, galera. Chegamos à conclusão que essa lenda, ela não é real, beleza? Então, se vocês gostaram dessa lenda, não esquece de deixar o like. Comentem mais lendas que vocês querem que eu investigue aqui no Caçadores de Lenda, que eu vou estar dando uma olhada e investigando, beleza? Tamo junto sempre, galera. Não esquece de me seguir no Instagram, que está aparecendo aí na tela. É nóis, galera. A gente se vê no próximo vídeo. É isso. Valeu, falou e foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho